Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo dos jogos que terminei esta semana. Mais uma vez atrasei-me, portanto é o Jogos que terminei aí há duas ou três semanas. Mais uma vez vou fazer dois vídeos seguidos e depois vou lançá-los com uma semana de diferença para fazer render o peixe. Bom, então, neste vídeo vamos falar de dois jogos digitais que eu joguei. Um deles na Xbox One e outro na 3DS. Portanto, o primeiro, vamos começar pelo da 3DS. Eu fui jogando os dois mais ou menos ao mesmo tempo. O da 3DS é o Shantai and the Pirate Curse. É um jogo que já segue uma franquia da Shantai, que é um jogo de plataformas e de ação. Acho que o primeiro era tipo do Game Boy Color, aí em 2002. Este salvo erro, como não tenho aqui a caixa, acho que é de 2010, posso estar enganado. Acho que este jogo é de 2010. Também saiu para outras consolas. Neste caso, joguei a versão da 3DS. A empresa que fez este jogo, já nem me lembro. Não sei, não tenho a caixa. Já foi há muito tempo. Nem me lembrei de ver antes. Bom, e o que é que distingue este jogo? Portanto, não há nada que o distinga. A personagem é uma espécie de uma gênio. Foi o primeiro jogo desta série que eu joguei. Uma espécie de um gênio, meio gênio, perdeu os poderes. Provavelmente noutro jogo, não sei porquê. E tal como... Depois, eu até me interessei um pouquinho sobre o jogo. Fui ver um pouquinho da história. Os jogos anteriores, como é que eram, como é que não eram, como é que o jogo surgiu. E o próprio criador disse que ele se inspira em jogos como Castlevania, Zelda, Mega Man. Portanto, eu consigo ver ali bastante de Zelda e Castlevania. Do Mega Man, nem por isso. A não ser a parte da ação plataformas. Então, o jogo é um jogo em 2D. Em que nós vamos tendo um ataque básico e andamos lá a saltar de plataforma em plataforma. E depois vamos ganhando alguns poderes que nos permitem progredir no jogo. E descobrir segredos em níveis por onde nós já passámos. É um jogo bastante simples. Eu não precisei de ir à internet à procura da solução. Presumo que alguns precisem quando não exploram bem as coisas. Mas eu aqui, se jogarem este jogo, o truque é... Quando não sabem o que fazer, voltem à cidade e vão falando com os personagens. E eles vão dando dicas bastante boas do que é que temos que fazer. E alguns deles até fazem com que a história dê para progredir. Acho que, em todas as vezes que não sabia bem o que fazer, a solução foi sem pressa. Ir lá à cidadezinha, falar com as pessoas e eles davam algumas indicações do que fazer. Às vezes há lá personagens que nos dão umas dicas e nós quando fazemos uma determinada coisa ou temos um determinado objeto, lembramos-nos que, se calhar, aquele personagem vai fazer qualquer coisa diferente por causa disto. Então, o que é que seria o pior que eu podia dizer sobre este jogo? Na verdade, não há assim nada de mau. Eu não posso dizer que ser simples é uma coisa má, porque não é assim tão simples quanto isso. Fornece ali um bom desafio. Eu não posso dizer que haja algo que eu tenha desgostado do jogo em relação ao melhor do jogo. Eu gosto de jogos deste género, jogos tipo Metroidvania, Zelda, agrado-me. E ver isto misturado com um side-scrolling 2D, com umas plataformas-inhas à ação, e com algumas coisas diferentes para fazer ao longo dos níveis, foi algo que me agradou bastante. O jogo é divertido, não me aborreceu. Eu tinha sempre interesse em continuar a jogar. Mas, no fim de chegar ao final, não senti necessidade de voltar atrás para apanhar outros segredos que permitiam evoluir mais o meu personagem. Basicamente era ganhar mais vida, portanto não achei necessidade. O jogo tem assim um estilo muito interessante. Acho que é uma das coisas boas do jogo para mim. Tem assim um estilo anime. Aliás, o próprio criador diz que aquilo é influenciado por uma série antiga, presumo que já não exista, que já não dei atualmente, que era Ranma, Ranma 1,5. Tem lá uma série de personagens engraçados e o jogo tem assim um estilo cómico, com gráficos empáticos. Se eu recomendo este jogo, é assim, eu tenho interesse agora em jogar até o jogo mais recente, que entretanto já apareceu para aí há dois anos atrás, ou três, o Alph, Alph, não sei o que, Genie, não me recordo do nome. Também há para várias consolas, Switch e Playstation 4, Xbox, também deve haver, etc, etc. E tal como eu irei recomendar a mim próprio, também recomendo a vocês para experimentarem. Depois, passando ao próximo jogo, um jogo da Xbox, um jogo que eu joguei na Xbox One, no serviço Game Pass, eu tenho jogado alguns jogos do Game Pass, principalmente aqueles que me interessam muito e que não me apetece gastar dinheiro neles, e este é um desses jogos. Portanto, o jogo em questão é o Devil May Cry 5, eu penso que esse jogo é deste ano. Deve estar também nomeado para os melhores jogos do ano e coisas assim do género. Portanto, da Capcom. E o que é que podemos dizer sobre este jogo? Por um lado, é um Devil May Cry, eu disse Devil May Cry, é bocado, certo? Devil May Cry 5. É um Devil May Cry tradicional, com os personagens tradicionais, seguindo a sequência direta do Devil May Cry 4 e dos anteriores, não é? E o que é que distingue este jogo dos outros? É que nós não jogamos apenas com o personagem Dante. Spoiler! Aparece que o Dante no início do jogo morre, mas é claro que ele não morre. Ele está na capa, ok? Por isso, não vai morrer. Além do Dante, nós jogamos também com outros dois personagens. Um personagem já conhecido, que é o Nero, que acaba por ser revelada ali uma coisa sobre a ligação dele, digamos, com o Dante, para não fazer spoiler. E também aparece um personagem novo chamado V, que no final vai-se descobrir o que é que ele é. É um personagem misterioso. E o que é que há de diferente nestes personagens? Existem níveis em que podemos jogar apenas com um deles, há níveis em que podemos escolher com qual é que vamos jogar, há níveis em que depois podemos repetir e jogar com outro personagem. E o estilo de combate é ligeiramente diferente de uns para os outros. O Dante e o Nero, o estilo é até algo semelhante, só que depois tem ali uns pequenos pormenores que torna diferente. Tem combos diferentes, mas o estilo de luta é diferente. Basicamente é espada, espada, espada. O V tem uma forma de lutar já bastante diferente, uma vez que ele tem umas sombras que lutam por ele e ele só vai dar o golpe final. Eu achei interessante a forma de combate diferente. Mas a partir do momento em que eu consigo escolher o Nero, o Nero não, o Dante, eu escolhia sempre o Dante. Não me encaixei bem na maneira de jogar do Nero, mas depois a partir de uma certa altura parecei-me que o Nero era mais poderoso do que o Dante e comecei a interessar-me mais em jogar com ele. Então isso foi interessante. É uma coisa que distingue este jogo. Também há níveis interessantes em que eles se separam e depois voltam a reunir e nós vemos o ponto de vista de cada um. Acho que até lá há uma cena em que nós vimos o que o outro personagem fez ou está a fazer lá no fundo. Eu achei esse pormenor interessante. É um excelente jogo de ação. O pior, o pior do jogo. Há uma coisa que eu não gostei. Para quem não jogou nenhum Devil May Cry vai ter ali uma dificuldade terrível a jogar aquilo porque basicamente o personagem já sabe fazer tudo. Não é que ele vai ganhando habilidades e vão explicando as habilidades a pouco e pouco. Não, não, não. Já tens tudo. Podes desbloquear ainda mais alguns combos. Os combos não são daqueles combos que fazemos sem querer. Apesar de haver provavelmente uma opção para ativar os combos fáceis. Alguns deles é preciso praticar para conseguir fazê-los. Mas achei que era demais. E depois no fim de começarmos a apanhar o jeito, 20% ou 30% das coisas que é possível fazer com aquele personagem. Ok, tens aqui mais outro. E ficamos outra vez a zeros. E depois quando começamos a recuperar, ok, então agora toma lá o Dante. E é um bocado overwhelming todas as coisas que podemos, que temos de aprender a fazer com os personagens. E se nunca chegaram a este jogo vai ser difícil apanharem. A não ser que joguem de uma maneira muito básica e depois vão perdendo e vão aprendendo a pouco e pouco. O jogo não foi muito difícil. Eu não perdi muitas vezes e quando se perde dá para reviver o personagem. E as coisinhas que eu tinha para reviver o personagem eu cheguei ao final do jogo ainda com muitas por gastar. Portanto, por aí o jogo não foi difícil. Acho que não houve nenhuma situação em que eu tivesse de voltar mesmo totalmente atrás para começar o nível de novo. Portanto, se calhar é uma das coisas também piores do jogo. Eu acho que o nível de dificuldade podia ser um bocadinho mais alto. Se bem que para quem nunca chegou é... Ok, pronto. É bom e mau. Deixa-me acender isto aqui que se apagou. Mas o melhor, A Ação Sem Parar. Uma história que eu acabei por achar bastante interessante. Se bem que aquilo é sempre uma história meio disparatada. Mas gostei da maneira como os personagens depois evoluem e o que se descobre sobre eles. Não há ali uma quebra com a história anterior. E há ali uma continuação de aprender mais sobre os personagens. Saber sobre os poderes deles e de onde é que vêm, etc. Achei isso super, super positivo. Se eu recomendo este jogo? Sim. Acaba por ser um dos melhores jogos do ano para a Playstation 4 e para a Xbox. É um jogo bastante interessante. Bastante interessante. Eu não daria 60 ou 70€ por ele. Isto é daqueles jogos que se esperarem um ano ou dois conseguem encontrar ali por 10€. Ou se forem ao Game Pass ele está lá para jogar à borla. Se aderirem àquilo que deve custar 1€ por 1 mês ou 3€ por 3 meses ou se nunca usaram. E dá para jogar ali uma série de jogos bastante recentes. Ok. Próximos jogos. Portanto, foi o jogo que já terminei. O vídeo que vou fazer já a seguir. Outer Worlds para a Xbox One. Também que eu joguei no Game Pass. Aproveitar os jogos novos que lá estão. Ok. Bom, então portanto, esta semana foi isto. Para a próxima semana já sabem. E vemos-nos no próximo vídeo então. Até lá.